Olá amigo, olá amiga, olá cidadão, olá cidadã, o vídeo de hoje é a respeito do review duplo do Moto G5S e G5S Plus, smartphones que são considerados correções da linha G5 tradicional e no vídeo de hoje você vai descobrir se eles ainda valem a pena. Bom, ambos tem um design metal unibody na parte traseira, um metal muito interessante com essas linhas da antena celular, na parte frontal temos o leitor de impressões digitais, a biometria e ambos tem uma tela em 1080p com 420 pixels por polegada em média. Ambos contam com um LED flash, porém no Moto G5S Plus eu senti que ele tem mais intensidade nesse flash frontal, porém é interessante ver que ambos dispositivos têm a tecnologia. Na parte inferior temos a biometria que ao abrir o aplicativo Moto você consegue navegar no seu smartphone sem os botões virtuais, apenas utilizando gestos biométricos e com essa função seu leitor biométrico ganha uma nova vida e fica totalmente reformulada. Em questão de acessórios na caixa, ambas as caixas são exatamente iguais com exceção do Moto G5S Plus que tem TV digital e na caixa do Moto G5S Plus tem a antena de TV digital. Os acessórios da caixa são aqueles que já sabemos bem, um carregador Turbo Power que entrega 2.600 miliamperes por hora, um fone, uma chavinha para abrir a gaveta de chip, borrachas extras para os fones e manuais. Ambos têm display IPS fabricados pela empresa te ama, uma empresa americana de displays LCD, AMOLED, IPS e tudo mais. Ambos têm uma tela 1080p com 420 pixels por polegada e um excelente ângulo de visão. A diferença principal nas telas é que o Moto G5S tem 5.2 polegadas e o Moto G5S Plus tem 5.5. Ambos smartphones rodam Android 7.1.1 Nougat com várias customizações inspiradas na linha Pixel do Google, com uma nave bar animada para que você possa acessar o aplicativo do Google e tudo mais. E todas as modificações citadas estão presentes nos dois smartphones. Outra coisa interessante é que o Moto App Launcher, a launcher da Motorola, é idêntica ao Google Pixel Launcher. E os ícones circulares da Motorola tem um aspecto de diamante muito bonito. Com isso dá para perceber que a Motorola começou a customizar melhor o software, agradando visualmente. A launcher tem o tal suporte ao Android Shortcuts, os aplicativos da interface também, como aplicativo de câmera, aplicativo de relógio, aplicativo de configurações. A experiência de Android puro é realmente chamativa. O Android 7.1.1 Nougat dos smartphones vai ser atualizado para o Android Oreo nos próximos meses. Eles estão com o patch de dezembro de 2017. É uma experiência muito pura, com poucas customizações, apenas alguns ícones e tudo mais. Visualmente, os aparelhos estão muito mais bonitos do que tradicionalmente na linha G, de quinta geração da Motorola. As linhas na carcaça, que foram usadas primeiramente pela HTC em 2013, dão um mega diferencial no design e em questão de performance. Ambos smartphones conseguem rodar boa parte da Play Store sem problemas. O Moto G5S tem uma tela de 1080p, Snapdragon 430, 2 GB de memória RAM e 32 GB de memória interna. Ele tem uma Adreno 505 como placa gráfica ou GPU, rodando a 550 MHz em média. Já o Moto G5S Plus tem um Snapdragon 625, 3 GB de memória RAM, tela 1080p e uma Adreno 506, rodando a 650 MHz. O Moto G5S comum, com Snapdragon 430, tem um processador de 28 nanômetros e o Moto G5S Plus tem um processador de 14 nanômetros. Porém, graças à otimização da Motorola, ambos têm uma bateria muito nivelada. O gerenciamento de memória RAM é muito interessante, sempre mantém mais de 50% de memória RAM disponível. Porém, com a evolução dos aplicativos, é mais recomendado que quando você for comprar, você pegue a versão Plus com 3 GB de memória. No teste de games, eu vou testar no Moto G5S, que é a versão mais fraca, porque o que rodar no Moto G5S, vai rodar no G5S Plus. Bom, como eu falei para vocês, temos uma Adreno 505 no Moto G5S, roda GTA San Andreas no máximo, sem problemas algum. Tudo isso a 1080 pixels, a resolução da tela do smartphone. Isso mostra que o Snapdragon 430 é capaz, sim, do uso básico de um smartphone, sem lags, sem dores de cabeça, mesmo em resolução relativamente alta. Abrindo o GTA 3 e minimizando para abrir o GTA San Andreas, eu consegui alternar entre eles sem estressar tanto o processador e a memória RAM. Isso porque ainda não é o smartphone mais potente da linha, ou seja, no Moto G5S Plus, vai fazer tudo isso com folga. O smartphone vem com alguns aplicativos pré-instalados, e eu me assustei ao ver o aplicativo do LinkedIn e do Outlook. Os aplicativos que vêm instalados, você não pode desinstalar, você só pode desativar. Porém, ainda temos poucos aplicativos nativos, considerando smartphones com interfaces customizadas. O que pode ser uma boa para você que você procura uma experiência pura com Android. Sabemos que o Android da Motorola é bem customizado, porém ainda é uma das experiências mais puras que você encontra no mercado. O codinome do Moto G5S é Montana, e o do G5S Plus é Sanders. E se você for um usuário avançado e tiver afim de custom roms, sim, ambos têm várias custom roms. Em questão de câmera, o Moto G5S Plus tem um sensor duplo de câmera na parte traseira, e as duas câmeras têm 13 megapixels. Entretanto, uma é monocromática e a outra é normal. Ambos smartphones têm um flash com dois tons, modo profissional, e no Moto G5S Plus, ele desfoca o fundo, e por ter o sensor monocromático, ele tem a função de cor seletiva, onde você consegue deixar o fundo em preto e branco, ou a pessoa em preto e branco na sua frente e tudo mais. E essa função de cor seletiva é muito interessante. No modo retrato, ou modo que desfoca o fundo, o fundo você consegue controlar a intensidade do seu desfoque, e ao acessar o editor da Motorola, você consegue deixar o fundo em preto e branco, usando a câmera do sensor monocromático. Você consegue alterar o fundo, inclusive, caso você queira botar outra foto no seu fundo. Você consegue aumentar a intensidade do desfoque, caso você use o modo retrato. É um editor de fotos muito sinistro, muito sinistro mesmo. Você pode colocar qualquer foto no fundo das suas fotos que você tirou no modo retrato ou nesse modo monocromático, o que pode te salvar caso você precise tirar o fundo de algum objeto. E no fim do vídeo eu vou deixar as fotos e os vídeos gravados nesses smartphones. Mas a princípio as câmeras são bem razoáveis e aceitáveis. O controle de intensidade de desfoque é uma função bem interessante. E no Moto G5S tradicional, você tem o mesmo software de câmera, inclusive, com o flash do Walton também. E tem inúmeras funções, menos a de desfoque de fundo. Você tem o modo profissional na sua câmera frontal, uma função muito interessante, onde você consegue controlar o ISO, a exposição e tudo mais. Você tem a função de foto macro na câmera traseira, usando o modo Pro ou profissional. Você tem o controle de luminosidade, controle de exposição, caso você queira tirar uma foto da Lua, por exemplo. E o modo câmera lenta. Lembrando que esses modos também funcionam no Moto G5S Plus. Afinal, o software é o mesmo. A única coisa que muda são as funções que eu mostrei para vocês, do desfoque de fundo e da câmera monocromática, que é a câmera em preto e branco. No modo câmera lenta, você consegue controlar qual parte que vai ficar lenta e qual parte vai ficar rápida. Eu achei bem interessante. E tudo isso é gravado a 120 fps, ou 120 quadros por segundo. Temos o modo panorama também, onde ele tira várias fotos e une em uma só, para você ter uma foto com um ângulo maior, podendo pegar mais da sua paisagem. Mesmo o Moto G5S sendo o mais barato da história, as câmeras não decepcionaram. Independente do modo, seja o modo profissional ou o modo normal, tem fotos noturnas no modo profissional, a câmera foi muito satisfatória. O smartphone tem giroscópio, inclusive, acelerômetro, só não tem o NFC, função essa que está presente no G5S Plus. Em questão de vídeo, ele grava em 1080p, independente das câmeras, seja na traseira ou na frontal. E a frontal tem um flash LED muito interessante. Tem o modo embelezamento, que não funciona comigo porque eu sou feio, e tem o modo HDR. Flash frontal simplesmente é incrível nas fotos noturnas. Você tem um timer também, e a função de espelhar selfie. Lembrando que a câmera frontal do G5S Plus é de 8 megapixels, e a câmera frontal do G5S comum é de 5 megapixels, com abertura 2.0 no G5S Plus e com abertura 2.2 no G5S tradicional. Por mais que eu tenha achado as câmeras bem satisfatórias e razoavelmente interessantes, eu ainda sinto falta de funções de software no software da Motorola. E acho que a principal parte é que eles precisam se mexer. O software é bem cru, bem cru mesmo. Com poucas funções, um péssimo pós-processamento. Porém é isso, tem bons sensores. A câmera traseira do Moto G5S grava em 60 quadros por segundo. Uma função bem interessante para intermediários de R$ 700. Eu achei interessante falar que o modo retrato do Moto G5S Plus não é tão interessante assim. Felizmente tem muitas falhas, falhas de recorte inclusive. É interessante ver a função no smartphone, porém não é perfeita. Os resultados vão estar no final do vídeo, então assiste o vídeo até o final para você ver como que o smartphone tira fotos. Considerando que ele foi lançado a 1.499, as câmeras poderiam ser bem melhores. E em breve vai ter comparação dele com o Moto G5 Plus comum, o tradicional lançado em fevereiro. Bom, o aplicativo Moto da Motorola é realmente muito interessante. Nesse aplicativo você tem o modo noturno, você tem o modo moto tela, que a tela do smartphone acende conforme você pega ele ou acende a mão na parte superior. O modo noturno tem uma cor amarelada para não doer os seus olhos quando você utilizar o seu smartphone à noite e tudo mais. Tirando o raio de luz azul, aquele raio péssimo. E até o Moto G2, esse aplicativo era exclusivo da linha X da Motorola. Só no Moto G3 ele chegou à linha G. Com ele você pode usar a sua biometria, o seu sensor biométrico para controlar o seu smartphone. Você pode fazer gestos para ativar sua lanterna ou ligar ou desligar sua câmera, como eu mostrei na câmera do Moto G5S. E são gestos muito interessantes que vão te poupar muito tempo, inclusive na captura de fotos. Afinal, é só você girar o seu smartphone com pulso duas vezes e você vai acessar rapidamente a sua câmera. Tem outros gestos, como tela no modo de uma mão, que você deixa sua tela pequenininha para você usar no modo de uma mão. É muito difícil de você acionar, ou pelo menos eu não tenho conhecimento para acionar. Porém, depois de muito tempo eu consegui. Considerando que o Moto G5S Plus tem 5.5 polegadas e não é todo mundo que tem mãos gigantes, é um modo muito interessante. Ao manter o seu dedo pressionado no símbolo de configurações, você ativa o sintonizador de System UI, que são configurações ocultas do software, onde você consegue ativar ou desativar ícones da sua barra de status, e fazer vários controles no seu Android. Ambos smartphones têm um tempo de tela bem interessante, de 6 a 7 horas de tela, ou seja, a bateria vai aguentar tranquilamente um dia de uso. Isso mostra que a Motorola está trabalhando em otimização de software, mesmo o Android sendo relativamente puro, com algumas customizações. Ao clicar 7 vezes no número da versão, você ativa o modo programador, que tem algumas funções interessantes, porém não mexa no que você não sabe, pelo amor de Deus. O Moto G5S grava em 1080p a 60 quadros por segundo. Eu achei uma resolução ok para o preço do smartphone, ele está custando pouco mais de R$ 700, e achei uma câmera muito válida pelo preço. Não gostei muito da abertura de 2.0, afinal, alguns dispositivos da Samsung do mesmo preço, como o J5 Pro, tem uma abertura de 1.7, porém é uma câmera muito interessante. A câmera dupla do Moto G5S Plus grava em 4K, 2160 pixels, e é absolutamente a mesma queixa. Não gostei muito da abertura de 2.0, atrapalha um pouco nas fotos noturnas, porém tira boas fotos e é satisfatória. Desculpa se você tem medo de aranha, sério, pula isso. A câmera do Moto G5S Plus, pelo alarde que eles fizeram no lançamento, em ser uma câmera dupla e tudo mais, me fez esperar muito mais dela. Eu esperava uma câmera bem melhor. Porém, é uma câmera razoável, aceitável, e você não vai ficar triste com essa câmera. 13 megapixels nos dois sensores, grava a 60 quadros por segundo em 1080p, grava a 4K também em 30 quadros, é uma câmera interessante. E agora, chegando nos resultados de fotos e tudo mais, pausem, caso vocês queiram ver melhor uma foto. Eu uni as fotos do Moto G5S e do G5S Plus, então você vai adivinhar depois quem tirou quem. Porém, ambas câmeras são bem interessantes. Uma coisa que eu achei que a Motorola está pecando muito é no foco das fotos. Você não consegue tirar fotos muito de perto, nem no modo macro, porém, os resultados são bem legais. E é isso, jovens. Eu espero que vocês tenham gostado do review dos dois smartphones. E é isso. Fui. Falou.